Eu estava perdido, depois fui encontrado. Isso é o que algumas das maravilhas do mundo poderiam dizer se pudessem falar. Podemos olhar para talvez a cidade perdida mais famosa, Machu Picchu, que foi abandonada no século XVI e redescoberta no século XX. Também temos a deslumbrante cidade de Angkor, no Camboja, que nunca foi realmente perdida, mas precisou de muita restauração para recuperar seu esplendor atual. Existem também cidades que são talvez apenas lendas, como Eldorado, a Cidade Perdida de Ouro ou a Cidade Perdida de Zê, que atraíram muitos exploradores europeus e alguns deles nunca acharam o caminho de volta. Senhoras e senhores, eu sou o Júnior e espero que vocês estejam bem. No episódio de hoje vamos observar algumas evidências para saber se a lendária Cidade Perdida de Atlântida realmente existiu. E então, vamos para o vídeo. Para entender as origens da cidade de Atlântida, precisamos voltar ao grande filósofo grego antigo conhecido como Platão. Você provavelmente já ouviu falar dele. Alguns escritores disseram que toda filosofia é apenas uma nota de rodapé para o Platão, já que ele escreveu os diálogos socráticos, criou a alegoria da caverna, que ainda discutimos até hoje, e desenvolveu ideias sobre justiça, leis e aprendizado pelas quais deveríamos ser eternamente gratos. Com isso em mente, se Platão foi quem começou a história de Atlântida, talvez devêssemos levá-lo a sério? Bem, enquanto algumas pessoas acreditam que Atlântida era real, a maioria nos diz que Plutão narrou tudo isso como alegoria, ou seja, uma história com significado oculto. Platão disse em 360 a.C. que, inclusive, esses Atlântidas tinham uma vida muito boa. Sem dúvida, se tal lugar existisse naquela época, a Atlântida teria uma classificação muito alta nos índices de qualidade de vida. As pessoas que viviam lá eram humanas, mas também divinas, segundo Platão. A localização da ilha é amplamente debatida, com alguns dizendo que estava no Mediterrâneo, outros dizendo que era situada perto da Espanha, no Oceano Pacífico, no Caribe ou até mesmo perto da Antártica. O lugar é descrito como tendo a ilha principal com ilhas menores ao redor. Era um local maravilhoso, onde uma vida selvagem exótica não vista em nenhum outro lugar vagava, e onde metais preciosos eram abundantes. Se dizia que viver lá era uma existência utópica, mesmo antes do Sr. Thomas More escrever o seu livro Utopia em 1516 e começarmos a usar essa palavra para significar o ápice da civilização humana. Enfim, você entendeu a ideia? Atlântida deveria ser perfeito em todos os aspectos. Ninguém mexia com os Atlantes, porque eles tinham uma marinha impenetrável. Então, como dissemos, muitas pessoas não acreditam que esse lugar realmente existiu. E Platão escreveu a história como uma alegoria da Ibris. Ibris pode ser entendida como quando alguém ou algo se torna arrogante demais, naqueles casos que o orgulho antecede a queda. Para os gregos, isso significava orgulho excessivo violando os limites estabelecidos para os humanos. Todos sabemos o que acontecia com os gregos em suas mitologias quando eles ficavam arrogantes e começavam a pensar que estavam quase no nível de deuses. Eles eram derrubados de vários degraus, muitas vezes de forma violenta. E foi isso que aconteceu com Atlântida. Na história de Platão, essas pessoas que viviam a vida boa em Atlântida começaram a se tornar corruptas, gananciosas e moralmente falidas. Talvez ele previsse isso acontecendo com todas as grandes civilizações. Ele sabia que impérios declinam. E é por isso que existe a teoria do declinismo. As pessoas se tornaram belicosas, tentaram expandir para outros territórios e assim perderam o rumo. Por isso, os deuses lhe enviaram todos os tipos de horrores, incluindo terremotos e inundações. Platão escreveu, E em um único dia de noite de infortúnio, todos os seus homens belicosos afundaram na terra. E a ilha de Atlântida, da mesma forma, desapareceu nas profundezas do mar. Por essa razão, o mar nessas partes é intransitável e impenetrável, porque há um banco de lama no caminho e isso foi causado pelo fundamento da ilha. E foi isso. A deusa Atlântida. Embora isso seja considerado alegoria, Platão pode não ter inventado essa história do nada. Ele não só sabia que as sociedades são facilmente corruptíveis e que a grandeza pode rapidamente se transformar em ruína, mas ele também sabia que civilizações tinham sido apagadas da face da terra devido aos caprichos, às vezes brutais, da natureza. Por mais incrível que pareça, isso não era regra no senso comum e o Plutão já tinha conhecimento de que uma erupção vulcânica maciça poderia acabar com um povo, por exemplo. Ainda assim, devemos perguntar, Platão estava totalmente inventando essa história ou foi baseado em uma civilização real com alguns embelezamentos? Alguns estudiosos acreditam que o lugar assim existiu e ao longo da história, apesar de serem chamados de componentes da pseudo-arqueologia, eles tentaram apresentar um caso para a existência de Atlântida. Vamos dar uma olhada no que eles dizem. 1. É dito que um homem trouxe a história de Atlântida de volta à vida no século XIX. Seu nome era Ignatius Donnelli e ele era um congressista dos Estados Unidos e cientista amador quando escreveu o livro Atlântida, o mundo antes de Louviano. É importante observar o tipo de homem que ele era quando consideramos que ele acreditava que o mundo que existia era talvez tecnologicamente e moralmente superior a outros lugares. Ele escreveu uma vez sobre a América dizendo Isso foi lá em 1892 e, sinceramente, principalmente aqui no Brasil podemos ouvir coisas semelhantes sendo ditas hoje. Ignatius acreditava que Atlântida era uma grande cultura e que originou várias outras culturas antigas, a exemplo dos Maias. Certa vez ele disse em seu livro Agora há, sobre as águas do Atlântico, uma quantidade de ouro e prata que excede muitas vezes aquelas trazidas do Peru, México e América Central para a Europa desde a época de Colombo. Pois é, o seu grande problema era a falta de provas incontestáveis. No entanto, ele fez muitas pessoas pensarem novamente sobre Atlântida, uma utopia para mostrar que algo existia melhor do que o mundo moderno e corrupto do que ele tanto falava. Ele ainda foi mais longe ao dizer que o Jardim do Éden estava em Atlântida e a razão para o afundamento da cidade foi devido ao grande dilúvio descrito no Antigo Testamento. Então, para acreditar em sua teoria, você também tem que aceitar o grande dilúvio e nem todos, nem mesmo alguns cristãos, tem certeza que isso realmente aconteceu. Enfim, vamos seguir em frente. 2. Temos uma teoria de que Atlântida, na verdade, estava em algum lugar ao largo da costa de Bahamas. Graças a Donnelly, uma série de escritores começaram a nos dizer que de fato Atlântida existiu. Um desses escritores foi Charles Berlitz, que nos anos 1970 disse que o Triângulo das Bermudas havia engolido a cidade. As pessoas até concordaram, já que sob a água perto das Bahamas tem algo chamado de Estrada de Bimini. Esse é um grande grupo de pedras que se encontram no fundo do oceano, que realmente parece os restos de uma cidade submersa. Mas por mais espetacular que pareça, os geólogos nos dizem que isso é apenas um fenômeno natural. 3. Temos também a teoria de que Atlântida fazia parte da Antártica. Em 1958, um livro chamado A Crosta da Terra em Mudança, do escritor Charles Hepgood, disse que cerca de 12 mil anos atrás, Atlântida se separou da Antártica e que a parte que permaneceu mais temperada era o lar dessa cultura avançada. Mas os cientistas sabem muito mais sobre placas tectônicas agora do que sabiam naquela época e essa teoria foi amplamente desmentida. Platão também poderia estar falando sobre a cultura minóica, que foi de grande arruinada em pouco tempo. Muito se pensa que essa cultura avançada, situada no que agora chamamos de Creta e outras ilhas do Egeu, era o lar do rei Minos. A cultura minóica inicial remonta a 3.500 anos antes de Cristo e os historiadores nos dizem que ela influenciou a cultura grega emergente. Dizem que terremotos, bem como a erupção do vulcão Tera, causaram o fim desse lugar vibrante, destruindo palácios e deixando o lugar vulnerável a invasores hostis. Talvez a alegoria de Platão tenha sido apenas baseada nisso. E como qualquer outro escritor de poema-ficção, ele só pegou um evento real e embelezou para causar efeito. Nesse caso, nos mostrando como os poderosos podem cair, como algumas vezes a natureza se revolta e também para nos atentarmos de que o poder pode virar corrupção. O que o Graham Hancock diz sobre Atlântida? Você já ouviu falar nesse cara? Ele é bem conhecido por contar a história de algumas culturas antigas de forma bem controversa, além de tomar poderosos alucinógenos como Ayahuasca. Ele acredita que fazer uso desse tipo de coisa pode nos levar a diferentes reinos que servem como um portal para a lenda verdade sobre a existência humana. Ele acredita que existe algo na natureza que nos conecta a todos, e talvez até mesmo ao passado. O cientista bem respeitado, Dr. Rick Stresman, que corajosamente embarcou em uma missão para descobrir o que esses alucinógenos eram, também disse que algo estranho acontecia nessas viagens. O escritor Michel Pollan disse que Ayahuasca leva o ser humano a uma capacidade de se infundir com o universo ou com a natureza, além de que ao usar se pode ter uma experiência mística. Bom, vamos lá. Isso não quer dizer que esses caras acreditassem em Atlântida, mas podemos dizer, como o Hancock pensa, que existe muita coisa do mundo além do que a ciência pode explicar. Segundo ele, civilizações antigas ao redor do globo estavam conectadas de alguma forma. Ele acredita que houve de fato uma era dourada dessas civilizações antigas, mas todas foram destruídas devido a um evento catastrófico há cerca de 12 mil anos. Mas ele não nos diz que existia definitivamente um Atlântida. Apenas afirma que haviam culturas antigas muito avançadas que simplesmente desapareceram. Existem pessoas que afirmam que Atlântida tenha sido submersa no Mar Negro por volta de 5.600 anos antes de Cristo. Outras dizem até que Atlântida era Irlanda, ou a Ilha da Madeira em Portugal. Se eu fosse contar todas as teorias sobre essa cidade, tenha certeza que eu ficaria aqui um dia inteiro. O fato é que nenhuma dessas teorias representa uma ameaça real ao que a ciência nos diz. Que Platão provavelmente estava inventando esse grande mundo em forma de alegoria apenas para causar efeito. Enfim, senhoras e senhores, por hoje é isso. Seria incrível se um dia pudéssemos ter a confirmação, ou até mesmo um sinal de que a lendária cidade de Atlântida realmente existiu. O fato é que para isso precisamos de provas sólidas, e ninguém conseguiu comprovar nenhum até então. Se alguém entrou em Atlântida enquanto viajava pelo espaço e tempo sobre o efeito DMT, provavelmente isso não vai mudar a opinião dos céticos de Atlântida. Agora eu quero saber de você. Você acha que Atlântida existiu? Você se arriscaria a me dizer onde ela estaria ou como ela era? Me conte nos comentários. No mais, obrigado pela sua companhia até o final do vídeo. E se curtiu, não esqueça de deixar o like e o considere se inscrever. Até a próxima. Fui! E se curtiu, não esqueça de deixar o like e 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 o